Sr. Ministro, subfinanciamento, insuficiência de ação social escolar, falta de democracia nas instituições, privatização e regime fundacional, precariedade e a exploração. Estas são cinco linhas de problemas gravíssimos que afetam o ensino superior e a ciência. São questões estruturantes para o ensino superior público e também para o sistema científico e técnico nacional. Se o Governo assumir que nada vai fazer para intervir nestas questões para lá de alguns tímidos e pontuais avanços, estará a assumir que será, nesse caso, o principal garante da persistência desses mesmos problemas. Há muito a fazer e o PCP tem propostas. O PCP defende o aumento do financiamento das instituições do ensino superior público via orçamento do Estado para níveis compatíveis com a sua missão, o que obriga também necessariamente à alteração da lei de financiamento do ensino superior, com base nas propostas que temos sucessivamente apresentado na Assembleia da República e que têm sido, também sucessivamente, rejeitadas por PS, PSD e CDS. O PCP defende que as instituições do ensino superior devem ser dotadas de verbas para o desenvolvimento e uma política própria de investigação científica, sem prejuízo da existência de concursos de financiamento para projetos. O PCP defende a abolição das propinas e o aumento dos apoios sociais aos estudantes do ensino superior através de uma nova lei-quadro da ação social escolar, uma vez que o quadro atualmente existente é extremamente limitado. Senhoras e senhores deputados, o regime jurídico das instituições de ensino superior, o Regies, trouxe consigo a marcada diminuição da democracia interna das instituições de ensino superior, o aumento da permeabilidade da sua administração em interesses privados, a eliminação de órgãos plenários, a redução dos representantes dos estudantes e dos trabalhadores não docentes a números simbólicos nos órgãos colegiais e a introdução da figura da Fundação Pública de Direito Privado. O então Governo PS, como ao atual, tudo fizeram para promover a conversão de instituições públicas para este novo estatuto, alegando que não é um caminho de privatização. Só que é, senhoras e senhores deputados. Tornou-se mais fácil a alienação do património, a mercantilização do ensino, a fragilização dos vínculos de trabalho. E não, não pode ser este o caminho. O PCP defende a alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior, aumentando a democracia interna, revertendo o regime fundacional, dotando as instituições de ensino superior de meios de gestão ágeis e eficientes. Senhoras e senhores deputados, o atual Governo assumiu, e assumiu aqui, o compromisso de pôr cobre à existência de contratos precários e de contratação precária em toda a administração pública. No ponto em que nos encontramos, estamos muito, muito longe desse fim. A forma como o Programa de Regularização de Vínculos Precários e o Decreto-Lei 57-2016 do Emprego Científico não têm sido, de facto, implementados no ensino superior e na ciência, com o precioso auxílio, é verdade, das instituições, revelam que o Governo não está a solucionar de forma cabal estas situações. O PCP exige que o Programa de Regularização de Vínculos seja utilizado para resolver problemas de precariedade no ensino superior público, incluindo em termos de técnicos de laboratório, técnicos superiores, docentes, investigadores. O PCP defende o fim progressivo das bolsas e a passagem, no imediato e ao abrigo da Lei 57-2017, das bolsas a contratos de trabalho. É preciso acabar com a exploração de mão de obra altamente qualificada a preço de saldo ao abrigo do Estatuto de Bolseiro de Investigação. É preciso que o Estatuto de Bolseiro de Investigação seja revogado e que um imposto de trabalho permanente corresponda a um vínculo contratual permanente e não precário. É preciso defender as carreiras combatendo ideias peregrinas que se pretende aniquilar designadamente a carreira de investigação científica. Senhoras e senhores deputados, a luta de estudantes e trabalhadores do ensino superior e na ciência será com certeza o motor da transformação necessária nesta área e o PCP cá estará, como sempre, ao lado deles. Muito obrigado.